Olá pessoal, bom dia, que Oxalá esteja no coração de cada um de vocês. Vamos ver o que o Oráculo dos Guardiões nos traz para o dia de hoje? Peço que se concentrem, descruzem os braços e as pernas, emanem energias positivas e firmem seus pensamentos nesta pergunta. O que esta pessoa me diria hoje, do fundo do coração? Escolha uma carta e receba sua mensagem, opção número 1, opção número 2. Peço que se concentrem, emanem as suas energias e muita positividade. Lembrando pessoal, quem quiser agendar uma consulta particular, é só ir no meu perfil, que tem o link do WhatsApp. Tá bom? Temos tempos de 15 minutos, meia hora e uma hora. Para quem escolheu a opção número 1, temos a paciência. Essa pessoa gosta de você sim, mas ainda está muito confusa com tudo que está passando em sua cabeça. Tenha um pouquinho de paciência que o seu amor vai dar certo sim. Opção número 2. Uau, o êxito. Muita probabilidade de dar certo. Esse grande amor, essa nova regeneração em sua vida. Tenha fé, a sorte está em seus caminhos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Me sigam, curtam, comentem e compartilhem. Um beijo do Pai. Axé. Um beijo no coração de cada um de vocês. E aí E aí Obrigado.